Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas ideias para a festa Casa de Papel. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir. E comenta também aqui embaixo quais são os próximos temas que vocês gostariam de ver por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto